Deixa a lágrima cair Ninguém apaga a nossa história Quem quer ver o nosso fim Vai aplaudir nossa vitória Nossa vitória A vida tem altas e baixas Umas que relaxam, outras que encaixam Outras se abaixam, outras sobe na caixa A situação que se acha te escracha Até delegado entende o legado Quando me prendeu disse que era meu fã Não descumpriu a ordem do juiz Sofrer na prendida, valor na manhã Somente uma ironia que explica o tiro que eu nunca te dei Aquela saidinha que eu nunca catei Aquela cabeça que eu nunca pisei É pelo tanto que orei Nesta caminhada o sujeito é o que é Bota a cabeça e tá rico de véi E a sua palavra vale mais que um fuzil tripé Passa, passa e sobrevisa, avisa Grita aí que a cocaína, geladeira, exorciza Nem te siso, incomoda menos que uma mente indecisa E leva a pisa, pisa Reconheço na minha frente o que precisa Combo de conhecimento é pra que serve O dia é, ela é um anzal que fiscaliza Noutro dia eu temi meu truque, média febre Desacredita, tem tudo igual, só muda o telefone A cara eu fico o endereço Joga pra cima, rap verdadeiro Na mesma lealdade eu somente agradeço Fode com 43, foi Deus quem fez Segura o pisote contando até 3 Fundamento dos líderes na pista e caçava a bola da fé Desce a lágrima cair Ninguém apaga nossa história Quem quer ver o nosso fim Vai aplaudir nossa vitória Nossa vitória Odece a lágrima cair Ninguém apaga nossa história Quem quer ver o nosso fim Vai aplaudir nossa vitória Nossa vitória De foguetão rasgando o vento É o despertador da favela De Itaqui tá o camuflado Nike 12 Mola e meia na canela Só pelos trajes e pelas tatuagens Cê já tá ciente que nós é um cria Nós já provou o veneno da serpente Preparou tu drink E esse não pira o super set Dichavando o verbo com o Frankenstein Nós segue assim Transformando o lag em nota de cem É poucas ideias A caminhada já fala por si Eu agradeço e reconheço Todos aqueles que acreditam em mim Da onde eu vim? O olhar é triste, o sorriso é carente Da onde eu vim? Ter que agir na pureza e ser transparente Código 43 Mais uma vez anota esse zap É só criatura, cria da rua Mastigando o rei Nossa vitória Onde essa lágrima é caída Ninguém apaga nossa história Quem quer ver o nosso fim Vai aplaudir nossa vitória Nossa vitória Nossa vitória É só Legenda Adriana Zanotto